E salve, salve Tropinha, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E Tropinha, tá começando esse vídeo aqui Calma, calma Tropinha, não pula o vídeo, beleza? Assiste o vídeo até o final pra você tá entendendo melhor E pra você aí, também, tá se inscrevendo no canal, beleza? E Tropinha, aproveitando, se inscrevendo no canal Enquanto o botãozinho de inscrever é grátis, Tropinha Isso mesmo, aí embaixo, deixa o likezão, beleza? Se inscreva no canal e compartilha o vídeo Que vai tá ajudando bastante, beleza? E Tropinha, vou deixar as custos 100 em 100 aí pra vocês, beleza? Tropinha, vou deixar as custos 100 em 100, beleza? Então, assiste o vídeo, beleza? Assiste o vídeo, se quiser, pode baixar a cursa Nem precisa assistir o vídeo, beleza? Mas deixa o like aí que vai ajudar o canal, beleza? Mas se você que for humilde aí, assiste o vídeo inteiro aí Que vai ajudar bastante o canal, vai ajudar o YouTube a recomendar o vídeo Pra outras pessoas também, beleza? Então deixa o like, se inscreva no canal E compartilha o vídeo que vai tá ajudando bastante, beleza? E Tropinha, vou deixar trazer mais um custo pra vocês Com o skin sem skin da nova atualização do Free Fire, beleza? E Tropinha, peço pra vocês que não liguem pro barulho de fundo, beleza? Tropinha, não liguem pro barulho de fundo aí, beleza? Tá atrapalhando muito aqui a gravar pra vocês Mas eu vou gravar aqui, beleza? Então Tropinha, o custo não dá ban, beleza? 100% aí comprovado por mim mesmo que não tá dando ban, beleza? Então Tropinha, com o skin sem skin entrando na rank, beleza? Com o skin sem skin entrando na rank, super light aí pra vocês, beleza Tropinha? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Que vai ajudar bastante, beleza? Tropinha, calma, calma, esqueci, quase esqueci de falar aqui pra vocês, beleza? Tropinha, o salve de 2 inscritos vai tá no final do vídeo, beleza? Então se você quer um salve aí no vídeo, beleza? Comente aí embaixo, beleza? E Tropinha, não esquece de também comentar a marca do seu celular, beleza? E com o custo de RAM ele tem aí pra mim, tá podendo aqui, tá fazendo essa custa aqui Insano aqui pra vocês, beleza Tropinha? Então galera, se inscreva aí no canal, deixa o like, compartilha o vídeo E lembrando Tropinha, nessa nova atualização o Free Fire tá travando um pouco, beleza? Mas com o custo Tropinha, o Free Fire tá rodando mais liso, beleza? Eu não sei se vocês chegaram a perceber Tropinha, mas quando coloca custo o Free Fire roda mais liso Do que na antiga atualização do Free Fire que tava rodando, travando ainda também, beleza? Mas nessa nova atualização tá rodando mais liso, beleza? Quando você coloca custo ela roda mais perfeita, beleza? Então Tropinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal E Tropinha, se você tem um amigo aí também, beleza? Que ele tá travando o celular dele Compartilha esse vídeo aqui com ele, compartilha esse canal com ele E fala pra ele, beleza Tropinha? Porque assim ajudou você, vai ajudar o seu amigo também, beleza? Então pode confiar, beleza? E Tropinha, é isso aí, beleza? Se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa o like aí Bora pegar essa meta, Tropinha de rumo ao 7k, beleza? Eu sei que não é que consegue, beleza? Então se você é novo no canal, já se inscreva aí, beleza? Você não vai se arrepender, beleza? Vídeo todo dia no canal, só vídeo insano Só consciência insana, beleza? E Tropinha aqui, né? Só o Zumbi vai deixar o like, só o Zumbi vai compartilhar o vídeo Eita, tamo junto e é nóis, beleza? Então Tropinha sem enrolação, eu já falei demais Bora lá pro vídeo que vocês querem ver, né Tropinha? Então, fui! Salve, salve Tropinha, beleza? Tropinha sem trazer mais um vídeo pra vocês E Tropinha, tá começando esse vídeo aqui Se você é novo no canal, já deixa o like, beleza? E compartilha o vídeo E Tropinha, se você não conseguir passar por esse encurtador aqui Eu vou ensinar passo a passo pra vocês, beleza? Tropinha, lembrando que tá aparecendo dois anúncios aí, beleza? Vai aparecer assim pra vocês Vocês vão clicar no primeiro anúncio Clicou nele, Tropa? Ele vai abrir, você vai fazer o quê? Tu vai voltar E vai aparecer esse botãozinho aqui, Tropinha, pra vocês, ó Fechar, beleza? Vocês vão clicar ali Vão clicar em fechar Fechou, já vai tá aqui, ó Custo com skin e custo sem skin pra vocês Beleza, Tropinha? Simples e fácil E você vai clicar aí na qual que você quer, beleza? Clicou aí Ela já vai tá abrindo aí pra você E vai tá aparecendo essa página aqui Tu vai clicar nesse botãozinho aqui, Tropinha, ó Se inscrever aqui, beleza? E tu vai ir lá no canal de um cara, beleza? E você se inscreve no canal dele, Tropinha Deixa o like lá nos vídeos dele O cara quer bater métodos de 100k, Tropinha Então bora ajudar ele lá, beleza? Quem for humilha, se inscreva lá E comenta a hashtag Cabeça de Coco, beleza? Tamo junto E é nóis Bora esperar aqui carregar, Tropinha Se inscreva no canal dele, beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo Eu tô com esse novo encontrado aí, Tropinha Mais fácil pra vocês, beleza? Vai se inscrever no canalzinho do cara aí Vai ativar a notificação, beleza? Feito isso, você vai voltar pra lá Pra página E já vai tá aqui, ó Botãozinho azul, beleza? Você vai clicar nesse botãozinho azul aqui Eu vou tá marcando pra vocês, né, Tropinha? Porque muitos de vocês não enxergam direito Então, tamo junto, né, Tropa? Apertou no botãozinho aí, azul Ele já vai tá abrindo aí A custo pra vocês, beleza? Então, Tropinha, sem enrolação Bora lá o processo de como tá extraindo a custa Eita, tamo junto Fui Salve, salve, Tropinha Beleza, Tropinha Vamos lá pra dar essa aula aqui Tropa, se você não sabe como tá passando por esse Como tá extraindo a custa E colocando ela na pasta Eu vou tá fazendo um passo a passo pra vocês, beleza? Mas, Tropinha, só assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Hashtag Cabeça de Coco E se puder compartilhar esse vídeo Compartilha, Tropinha, no WhatsApp Qualquer lugar aí, beleza? Vai tá ajudando muito aqui o canal, beleza? Então, Tropinha Você é de Android Em data E você vai ter que apagar pra ser Com pontos de ETS Free Fire, beleza? Pode excluir, Tropa Não vai afetar nada na sua jogabilidade, beleza? E Tropinha Free Fire Sofreu uma atualização Uma mini atualização hoje, beleza? Então eu tô trazendo essa coisa sensada pra vocês Aí você vem do Lude E vai tá encontrando sua custa com skin sensei Tá aí na descrição pra vocês, beleza, Tropinha? Lembrando que tá sensei Então pode baixar Tranquilo, beleza? Você vai clicar em cima daquilo Vai dar um extrair aqui Vai extrair a custa, beleza? Tu vai segurar aqui na pastinha Vai recortar o copiar Eita, calma Fiz errado Vai segurar aqui na pastinha Recortar o copiar Download Na mão interna Android Data E vai colar, beleza? Feito isso, Tropinha Tudo já pode tá saindo, beleza? Pode tá entrando no Free Fire E jogando na nova atualização Quer dizer Na mini atualização Entrando na Rank Ultra Light, beleza? Tropinha lembrando Que é custar 120 FPS, beleza? Então, Tropinha Se você já jogou até aqui Comenta aí Hashtag Cabeça de Cocô Vou deixar no coraçãozinho Pra vocês, beleza? Tropinha Fica aí com o salve Diz os dois inscritos aí No final do vídeo Então, galera Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau